Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque a gente tem aqui novidades pra vocês sobre cosméticos. Cosméticos muito legais, skins novas para o Fortnite que estão chegando aí nas próximas semanas. Você sabe que hoje lançou um patch novo no Fortnite, onde ele trouxe várias coisas, como por exemplo novas armas. E até vai ter um vídeo hoje também falando só sobre as armas novas que entraram no jogo. Então fiquem ligados que eu vou postar esse vídeo em breve. E nesse vídeo aqui galera, a gente vai falar sobre as skins que conseguiram dataminar. Pra você que não sabe o que é dataminar, é basicamente a galera que entende e consegue entrar nos arquivos do jogo. Quando vai ter uma atualização, eles entram nesses arquivos, conseguem achar imagens e também nomes e etc de itens. E conseguem trazer isso pra gente antes mesmo do servidor ficar online. Isso é muito interessante, eu queria aprender a fazer isso pra poder fazer nos jogos. Mas enfim, vou colocar aí na tela pra vocês então o que acabou vazando pra gente. Provavelmente, muita gente as vezes comenta nos vídeos que eu falo que vazou algo. É porque assim galera, quando eu tô gravando agora, esse item vazou. Porque não é oficial ainda, não chegou oficialmente no jogo, tá? Então muita gente comenta, ah, mas já tá no jogo, ah, já foi revelado quando saiu o vídeo. Mas galera, quando eu gravei não tinha sido ainda, entendeu? É só por isso. Então, neste momento que eu estou gravando, esses itens ainda não foram anunciados e a gente não tem dentro do jogo. Então sim, é um vazamento. Então a gente consegue ver aqui 5 novas skins. A gente vê também 2 asa deltas, 2 mochilas e... não, 2 não. 3 mochilas e 4 picaretas. A primeira coisa que eu pensei quando eu olhei a primeira skin, eu achei que era um sapo. Mas eu não sei se é não. Parece meio que um alienígena mesmo, alguma coisa que a gente não conhece. E ali temos ainda algumas roupas de astronauta. E também temos um cara ali cheio de bala nos ombros. Dá pra ter uma noção já das skins, mas eu queria ver de corpo inteiro, né? Pra dar minha opinião concreta. Mas parece que são skins bem legais galera. Aliás, a picareta ali com temática de cinema eu gostei bastante. Gostei também da placa de party. Achei bem legal. A mochila também tá bem interessante. Então, os cosméticos que acabaram de vazar aqui pra gente são bem interessantes. E se chegar na loja aí, eu acho que provavelmente eu pego um deles aí. Além disso galera, vamos ter então 4 novas danças barra emotes, né? Como você quiser chamar. Então eu tô colocando na tela pra vocês. Não tem obviamente a animação, porque não apareceu no jogo ainda. Mas a gente já tem uma noção aqui do que vai chegar de novidade nas próximas semanas. Então 5 novas skins devem estar chegando na loja. Também essas picaretas, as mochilas devem fazer parte dos sets ali de skins, né? As mochilas naqueles personagens que estão com roupa de astronauta verde. Deve fazer parte. Então é isso. Chega as danças também. Não esqueça de se inscrever aqui na central pra mais vídeos de Fortnite e também de outros jogos, tá? Lembrando que eu vou trazer um vídeo ainda hoje falando sobre atualização, tudo que mudou, tudo que teve de mudança. Como por exemplo, chegou uma nova arma, vou falar pra vocês quanto que ela dá de dano. Tem também novo item, que eu não vou dar spoiler, assisto outro vídeo. Então, teve também nerf em algumas armas, né? Algumas armas foram reduzidas de dano. Então eu vou trazer tudo isso pra vocês no próximo vídeo, ok? Mais técnico. Bom, se inscreve aí na central. Não esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo. E até mais. Fui! E aí